É melhor você correr. Sequência de Megan ganha título e data de estreia. Há alguns dias foi revelado que a Universal Pictures já está desenvolvendo uma sequência de Megan, novo terror da Brunhaus. Então bora falar sobre isso hoje aqui no canal, Den Filmes e Séries. Bora! Fala galera, beleza? Eu sou o Den Galera. De acordo com as informações divulgadas pela Universal, o nome da sequência será Megan 2.0 e já tem estreia marcada para 17 de janeiro de 2025. O longa vai contar com o retorno da roteirista do primeiro filme e das protagonistas Alison William e a Candy, que é a garotinha que ficou órfã no filme. E galera, eu fui assistir mega no cinema. O filme é bem legal. Tem uma história muito bem desenvolvida. Em alguns momentos me lembrei do jogo de PS4, Detroit Become Human. O filme não é aquele terrorzão brabo, é um filme de terror até que suave. Como estava na produção executiva de James Wan, que é o mestre em fazer filme de terror, eu achei que seria mais violento. Mas mesmo assim o filme é bem divertido, a boneca robótica é muito avançada e vai se conectando com a garotinha de uma maneira tão profunda que ela começa a fazer de tudo para proteger a menina. E é aí onde a bagaceira realmente começa. O que mais assusta em Mega é que a tecnologia anda muito avançada e você sai do cinema pensativo pensando se realmente isso poderia acontecer em um futuro próximo. Se você ainda não viu, o filme está em cartaz do cinema e vale muito a pena dar uma conferida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Seu joinha e sua inscrição me ajudam muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante e divulga o vídeo para mais pessoas. Então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho